Eu utilizarei um mnemônico. Como que será? Será assim, eu tenho um amigo chamado Dan. E esse cara, ele sempre fica me zoando, falando que eu não passo no exame da OAB, entendeu? Então, vocês lembram aí do meu amigo. Aí um dia eu encontrei ele na rua, né? Falei, e aí, Dan? E por nós sermos aqui do interior, a gente usa muito R, então é Edan. Falei assim, filho da puta, vem fazer. Ó, Edan, filho da puta, vem fazer. Então, eu faço o que? Transcrevo aqui, ó. E Edan, filho da puta, vem fazer a prova, né? Coloco aqui na sequência, confira, né? Igual a professora falou dos 10 passitos, vê se tem os 10 aqui. Beleza? Aí o que eu coloco? Coloco na frente. Eu vou transcrevendo, né? Pego o início da palavra e vou lembrando, ó. Endereço, endereçamento, distribuição. Na hora vai lembrar rapidinho, né? Autor, nome da peça, réu, fatos, de direito, pedido, valor e fechamento. Beleza? Agora a gente vai colocar os artigos aí, de referência. Eu já vou eliminar o número 4, que o número 4 é o nome, então não vai artigo, é o nome da peça, beleza? E vou destacar o 8 aqui, que o 8 vai desmembrar aqui pra 3 novos artigos. No endereçamento, eu vou pegar o que? O bisudo número 1. Número 1 é o que? Vou usar, é o 109, inciso 1, da Constituição Federal, ó. Bisudo 1, 1, 1. E o que mais? Utiliza aí o que? O 319, já pego o bisudo 1 aqui, inciso 1, do CPC, beleza? Já vou aqui pro número 2. Eu vou pegar o que? O 2, lembra? Do 286, do CPC, maravilha? E vamos, aí a maioria é 319, eu vou pelos mais difíceis, né? Que é os que não são os 319. Eu pego o último, que é o que? O 77, inciso 5, do CPC. Já tô fazendo aqui, lembrei do, tem o bisudo aqui do 5, já vou lá, tenho 319, inciso 5, do CPC. Já, ó, aproveitei aqui o gancho. Aí falei, ah, já vou fazer mais um, então, 319. Que daí é o anterior, é o inciso 4, do CPC. Já repito mais uma vez, não serão todos assim, mas eu aproveito agora aqui que dá pra não repetir ainda. E o que eu falei do 8, né, do pedido, que ia desmembrar, beleza? Aqui, mais uma vez, o 319, inciso 6, do CPC. Entre os dois 319 que estão aqui, ó, 319, daí eu vou na sequência, inciso 7, do CPC. Entre os dois tem um diferentão, que é o 8, bisuque, ó, número 8. 8, 2, parágrafo, que é um parágrafo, parágrafo 2, ó, 8, pego o bisuque do 8, com 8, 8, 2, parágrafo 2, do CPC. E aqui pra cima é o que? 319, inciso 3, do CPC. Já vou aqui, ó, na sequência, ó, 5, 4, 3. O réu é o 319, inciso 2, do CPC, né, que o réu, aqui é a qualificação. Qualificação do réu mesmo pra qualificação do autor. 319, inciso 2, do CPC. Aqui você tem o esqueleto da peça. Dá pra, depois que você praticar, você faz rapidinho lá no dia da prova. E depois é só aplicar, beleza? Um abraço aí.